Para, lindo, maravilhoso, em outros países de língua portuguesa, principalmente na comunidade gamer, Kizuna é gamer, radical, ele é gamer, Kizuna XD é conhecido em jogos ao vivo, principalmente jogos de batalha em equipe, como Liga Flash... Ô Kizuna, tá fazendo stream clandestina, mano? Mano, ele não joga LOL, não joga Valorant, não joga Rainbow Six, ele joga Vordyneide? Além disso, ele também compartilha suas opiniões e experiências sobre game...